Bom dia pessoal! Começando mais um vídeo especial aqui, porque não é um dia comum. Hoje nós vamos voltar lá para Jaraguá. Vamos ver o pessoal lá, se a gente gosta bastante, né amor? Bom dia povo! Agora sim, também o solo brasileiro, graças a Deus. Amanhecemos. Agora bora tocar 500 carrinhos até Jaraguá. Ver o povo lá, matar a saudade, para de frente. A gente está para fazer um monte de coisa primeiro, né? Tem que cuidar da combinha, nós vamos mostrar para vocês aí algumas sequelas, né? Porque não dá para fazer uma omelete sem quebrar alguns ovos, né? Ela veio com algumas sequelas dessa trip aí e a gente vai mostrar tudo para vocês. Uma paradinha com emoção, porque eu do nada falei, Paulo e o cooler? Ele esqueceu lá atrás com as bicicletas. Ficou pendurado nas bicicletas. Meu Deus! Cada coisa, gente. Cada coisa. Eu fazendo pão com gelo com doce de leite na frente. Paulo pegando o cooler que esqueceu lá atrás. Ah, meu filho! Arrumei um lugar para pôr a câmera aqui enquanto eu faço pãozinho do Ney aqui no meu colo. O trabalho de copiloto é mais consultivo do que de quem está dirigindo. Passa a aguinha, vira protetor labial, passa protetor no bolso dele, coquinha, coca, pãozinho, limpa o óculos, arruma o retrovisor, repara o dinheiro do pedágio. Se assusta não, aí não. É atenciosamente, prestando atenção no trânsito. Quem é copiloto aí como eu, deixa aí nos comentários aí quais mais as funções do copiloto e se você acha que o copiloto também trabalha muito mais com motorista. Coloca aí nos comentários. Metsch-marsch! 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 Fizemos uma paradinha aqui e o Paulo vai utilizar o último galãozinho de nafta argentina. É a última, você é a única, trouxemos vintão para terminar a roda até Jaraguá, mas já abastecemos no Brasil também né, na hora que a gente entrou no Brasil, já tomei a facada da completada, esse que a gente trouxe de lá e vou colocar agora para a gente chegar em Jaraguá. Tem muita serra por aqui e a Combrisa Ruth está cansada, ela quis parar aqui e não teve Cristo que fizesse ela continua. Olha a obra de arte do Lucas, chiclete hein, são muito artistas. Tem que parar? Tem que parar, mas uma hora a gente chega lá em Jaraguá. Ai gente, chegamos aqui em Jaraguá do Sul, glória a Deus, parece que isso é mentira. hoje o dia foi insano, muita serra, serra o dia inteiro, não é nem muita serra, foi serra o dia inteiro. Desde ontem né? Desde ontem. Lá na Argentina, aquela parte adora de serra né? É. Mas daqui até aqui foi serra. Nossa, só acabou agora, você não tá entendendo. Não tinha mais pouco lá não, meu Deus. Mas é isso aí, já chegamos, agora nós vamos dar uma passadinha no mercado e colar no Parque Mauve. 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 Estamos a caminho do Parque Mauve. Parque Mauve. E como se a gente nos sentisse encargo né amor? Não olha, nossa, é muito massa louca… Those are man背esou. Depois desse dia de hoje, meu Deus. Chegamos! Bom dia galera, já estamos aqui em Jaraguá, chegamos anteontem, mas ontem nós ficamos o dia inteiro cansados, literalmente cansados por causa daquela serra gigante, foi o tempo inteiro de serra, serra, serra e aquela tensão, vocês sabem como é, e a Kombi parando também, enfim, a gente estava muito cansado, hoje ainda a gente está cansado. Parece que é um cansaço que não acaba, mas foi intenso, as crianças estão brincando já aqui, e nós vamos preparar o café, e depois nós vamos mostrar toda a arrumação que a gente tem para fazer na Kombi, que nem roupa a gente lavou ontem. E aí povo, começamos aqui, com a brincadeira dos reparos na Kombosa, que veio machucada da tripier da Argentina, já arrumei umas cortinas lá dentro, que tinha soltado parafuso, umas três, quatro suportes de cortina lá, tinha soltado parafuso, já arrumei, aí hoje eu vim arrumar aquela hidráulica da caixa d'água que furou, eu tinha passado de princípio a mangueira da caixa d'água que sai da bomba para ir para a nossa torneira, da pia e da ducha aqui atrás para barracabanha, eu tinha passado aqui por baixo, aqui né, aqui assim, aí vai ter gente que vai olhar e vai falar, pô, mas passou perto do escapamento, pá, pior que foi, eu falei, ah mano, o melhor lugar que eu achei foi aqui, aí saí da bomba aqui, né, saí da bomba, passei aqui embaixo, aqui por dentro assim, aí foi para ali, lá para frente da, na pia, cara, de princípio funcionou, andamos, 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 não deu problema nenhum, aí quando a gente foi para a Argentina, acho que muita trepidação, né, ela fez uma barriga, a mangueira, aí ficou mais próximo do escapamento, furou, aí lá em Córdoba eu fiz um remendo, eu peguei a mangueira, né, essa daqui que tinha furado, ela meio que derreteu aqui e fez um furo aqui, ó, aí o que eu fiz, eu peguei, cortei uma mangueira e fiz uma proteção para ela assim por cima, meu, aí ficou top, passei cola legal e tal, aí fomos de Córdoba até Ushuaia, não deu problema nenhum, aí deu aquele BO do escapamento, né, que o escapamento quebrou, a gente teve que arrumar lá em Calafate, aí teve que tirar essa saia aqui, né, bem onde a mangueira estava presa, aí tirou a saia, soltou a mangueira, aí na hora de prender o mecânico, a gente olhou direitinho e ficou bem presa, mas mesmo assim ela fez barriga de novo, aí desceu mais próxima do escapamento, queimou de novo, voltou a vazar, aí agora para resolver de vez, comprei mais um pedaço de mangueira e mudei a passagem, né, agora eu saí com ela daqui, ó, subi, vim por aqui, vim por aqui, por cima aqui, desci ali e saiu lá, aí saiu aqui, a primeira saída é aqui na nossa do, da ducha do, da barraca banha, aí a outra vai lá para frente, aí agora voltou a funcionar de boa de novo, não está vazando mais, a bomba está desligando de boa, aqui é a nossa da pia, né, já era, mais um DOzinho consertado, aí soltou um monte de parafusos desses da cortina aqui também, aí já arrebitei para não soltar mais, aí quando for lavar as cortinas é o que lute, né, vou ter que soltar o arrebite para poder tirar a cortina para poder lavar, agora o outro BO que eu vou ter que resolver é esse armário aqui, o nosso armário aéreo aqui, o da frente, ele está com um parafuso solto aqui, ó, meu, aí zoou legal, deu uma cedida no armário aéreo, ele cedeu e vou ter que meter um outro parafuso lá, vamos ver o que eu vou fazer, agora o próximo terreno de consertação, a prateleira, o van que está aqui, ó, baixou a prateleira, soltou o parafuso aqui, baixou, soltou até o acabamento que tinha feito aqui agora, né, se não é se eu consigo tirar esse parafuso aqui que não dá mais aperto e pôr outro, e está gostosinho hoje aqui, ó, 40 graus, Não, está pegando, né, Estou morta, não dá para ter ânimo, é muita bagunça, gente, já lavamos um monte de roupa, agora estou lavando as toalhas, roupa de cama, tudo no nosso cooler, nossa máquina de lavar, e é isso aí, Ai, pô, está quente, meu Deus, bota a mala no sol, bota as coisas no sol, tira a poeira da fome, limpa tudo o sol, bora, é isso aí, arruma as bagunças, tira a poeira dos cantos, continuar aqui, Música 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 A gente vai dar uma bicicleta na barata. Fala, povo. Beleza? Bom dia. Bom dia. Estamos aqui, sumidos mais vivos. Né? Manessinha. Voltamos aqui para a casa da minha mãe em Peruíbe. Depois de muito curso a gente conseguiu chegar da Argentina. Muito difícil chegar até aqui. Quem seguiu aí os histórios nossos dessa trip louca aí pela Argentina até a Ushuaia voltou com a gente também. Viu como é que foi difícil. A Kombi estava fraca. A Kombi parou na estrada. A Kombi morreu. A Kombi não pegou. A Kombi morria muito. E agora na reta final ela não queria, né? Meu Deus. Ela estava cansada demais. Parava umas cinco vezes. Estava muito calor na Argentina também, galera. Na parte norte lá que a gente estava voltando. A Kombi não estava com... A gente não conseguia andar nem 50 quilômetros com ela. Ela parava na estrada. Morria e deu. Foi treta de sair da Argentina. Mas graças a Deus chegamos. Deu uma passadinha em Jaraguá do Sul para descansar. Agora estamos em Peruíbe na casa da minha mãe. É isso aí. Aí agora a gente vai contar mais ou menos para vocês o que a gente vai fazer por aqui. A gente vai ter que mexer bastante coisa aqui, né amor? Vai. Bastante. Ela está cansada. A Kombi veio, meu, baleada. Coitada. Foram quase, acho que mais de 15 mil quilômetros. Depois eu vou ver direitinho. Chegou aqui e ela não queria nem pegar mais. A gente parou. Acho que ela falou, agora chega, não vou mais. A gente parou em Peruíbe aqui. Ela acho que falou, meu, agora eu vou descansar. Putz, aí no outro dia a gente já teve que sair. Fui ligar, meu, quase que a Kombi não pega. Já falei com o mecânico. A gente vai precisar dar uma olhadinha. Vai precisar fazer uma revisão completa nela. Foi muitos KMs, né? Muitas sequelas também. Nós vamos mostrar tudo aí para vocês. A gente vai fazer um vídeo lá mostrando, explicando direitinho. Todas as sequelas, todos os acontecimentos com a Kombi aí. E como é que foi a nossa volta. Aí a Kombi está aqui. Já dei uma limpada nela. Meu, que estava muito sujinho. Dá falta limpar direito por dentro. Tem muita coisa. Mas por fora. Já dei um talentinho. Dei um talento no motor que vazou óleo. Fez uma lambança e terra. E muita sujeira na estrada. Mas está aqui. Já está com outra cara, né? Já está com outra cara. Já está melhor. Agora falta limpar por dentro. A gente já esvaziou ela. Falta dar um talentinho. E aí vamos começar a saga de... Manutenção. A saga de... Um novo projeto. A gente sentou aqui, eu e a Vanessa. A gente viu que... Muita coisa vai ter que mudar. A gente tinha um layout. Aí quando a gente foi aquela trip para Santa Catarina. No começo do ano passado. A gente já sentiu falta de um monte de coisa. A gente voltou, fez a rifa. Conseguiu fazer mais um monte de coisinhas aqui. Armário e tal. Demos uma melhorada. Mas mesmo assim, para ficar direto nós quatro. Ainda está difícil. Então a gente vai ter que mudar algumas coisas aí do layout dela de novo. Aí agora a gente vai contar mais ou menos para vocês o que a gente vai fazer por aqui.